Oi, gente! Tudo bom? Tô lindo? Obrigado, obrigado. Obrigado. Jura, você gostou? Ah, é que eu nem tô nos melhores dias, né? Ai, tá quente hoje, né? Eu vou só tirar aqui um pouquinho. Porque tá quente. Amiga, você faz uma foto minha? Deixa eu ver como é que ficou. Faz mais uma, pega mais de baixo assim, ó. Porque aí vai alongar meu corpo, quer ver? Tá natural? Eu vou fazer uma correndo, você vai tirando várias, tá? Vai tirando! Eu vou andando até você, vai. Não para de tirar, vai. Amigo, traz um coco pra mim. Ai, adoro quando a praia tá assim, sabia? Tá vendo aquele cara ali? Tá dando em cima de mim. Obrigada. Deu em cima de mim, você viu, né? Aqui, seu coco. Coi, 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 coi. Coitado. Uma foto minha com coco? Vê se tá ficando natural, vê se tá ficando boa. Amigo, vou entrar um pouquinho na água, tá? Tá me gravando? Não, amigo. Não precisa. Para de me gravar. Não quero fazer foto hoje. Hoje eu não quero foto. Não quero foto hoje. Para de me gravar. Amiga, para de me gravar, sério. Vai lá. дж